Acabou preso por violência doméstica, foi no bairro Paranapungá, o bicho pegou. Final de semana, cheio de beoz, aqui no bairro Paranapungá, um homem, um homem, acabou aí sendo preso por violência doméstica. Vamos ver, vamos ver, bebedeira, cachaça, vamos ver. Bota aí. Um caso de violência doméstica foi registrado no final da noite deste domingo no bairro Jardim Paranapungá. Por volta das 23 horas e 50 minutos, a polícia militar foi chamada por uma mulher que estava na residência de uma irmã no bairro Sete Sul, relatando que o ex-companheiro estaria tacando fogo nas roupas dela e das duas crianças e ainda fazendo ameaças de morte pelo celular. Ela passou o endereço da residência a qual convivia com o ex-companheiro e relatou que estaria chegando no local, que teria saído por conta do medo de se tornar vítima de algo pior. Ao chegar no local, os policiais repararam com um homem de 36 anos atendo fogo em várias roupas. Os policiais militares perguntaram ao homem o que teria acontecido. Ele relatou que durante o dia, ele e a esposa teriam bebido bebidas alcoólicas junto com familiares. Após os parentes saírem da residência, o casal teria ido para dentro da casa, aonde ele teria convidado a ex-companheira para manter relações sexuais e a mesma teria negado. Após ela se negar, manter relação sexual com ele, começou uma discussão. E para não ser agredida, a mesma saiu da residência. Foi para a casa da irmã, aonde começou a receber as ameaças de morte via WhatsApp. Após receber as imagens de que o companheiro estaria tacando fogo nas roupas das duas crianças e na dela, a mesma acionou a polícia militar que foi até o local. Ambos foram trazidos para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Aqui, a mesma relatou que durante a discussão, ele teria segurado no pescoço dela e apresentou algumas marcas do que teria sido a agressão do ex-companheiro que acabou preso em flagrante e levado para o presídio de segurança média, aonde também irá aguardar por audiência de custódia.